E aí pessoal, tô de volta. Hoje eu vou gravar o evento que eu participei essa semana e nem vou soltar a vinheta, tá? Bom, eu fui a um show de uma grande diva, né? É uma diva mineira. Ela não é muito conhecida e ela canta músicas populares mineiras, né? De raiz mineira. Então ela canta Milton Nascimento, ela canta, enfim, muitos cantores aí, né? Que cantam músicas de raiz. E eu fiquei muito contente. Ela canta Elomar. Não sei se vocês conhecem Elomar, mas o Elomar é um grande poeta. E eu assisti dois shows. Um show onde ela canta músicas variadas, principalmente de Milton Nascimento. E eu assisti dois shows. Um show onde ela canta músicas. Um show onde ela canta músicas. A Coração de Jerogé. E o show foi lindíssimo, foi em Mariana, no SESI Mariana E na verdade foi um show para falar um pouco sobre a catástrofe de Mariana Onde a barragem se rompeu E uma lama da Samarco, a lama dessa mineradora Ela saiu destruindo vários lugares, vários distritos E pessoas ficaram desabrigadas, pessoas perderam família, enfim E aí no meio do show, ela parou o show e aí houve todo um debate As pessoas que perderam as famílias estavam presentes Então foi um show muito emocionante O rio é doce, a vale, a mar A área de esforço mais leve a carga Entre estatais e multinacionais Quantos há dívida interna, dívida externa, dívida eterna Quantas tabeladas cortamos de ferro Quantas lágrimas disfarçamos sem bebo Boa noite a todos Eu sou a Rayara, sou militante do MAM Que é o movimento pela soberania popular da mineração Iniciei a minha fala com o poema do Carmo Simão de Andrade Ele escreveu essa poesia em 1987 Ele pode prever essa tragédia de Mariana É uma tragédia que foi anunciada Na nossa história são 300 anos de liberação Mas algo diferente ocorreu na entrada desse século antigo Uma expansão sem precedentes Esquisadores avaliam o crescimento em torno de 550% E chamada de bundas comodites Bum por causa desse grande aumento da extração Em relação à quantidade e o ritmo E comodites que é o nome que eles dão Para a matéria-prima que é exportada Como nossos minérios Como a soja Como a cana de açúcar Eu penso que mexeu um pouco comigo Esse debate, essa discussão E foi muito legal Porque foi muito bonito Bonito não pelo show Mas pelo que as pessoas estavam sentindo Era triste e ao mesmo tempo bonito E eu fiquei muito triste em saber realmente da história Porque a história não foi divulgada adequadamente Mas enfim E logo em seguida após o show Uma jornalista que escreveu um livro Sobre a história dessas pessoas que perderam as famílias A história de todo o histórico envolvendo O backstage envolvendo esse desastre Ela falou um pouquinho sobre o livro Teve a noite de autógrafos Logo em seguida E enfim Foi lindo demais E ela cantou lindamente Emocionadíssimo Eu fiquei E aí esse foi o primeiro show Ela fez dois shows Um em Mariana e um em Ouro Preto O de Ouro Preto ela fez na Casa da Ópera Que é um dos teatros mais antigos Se eu não me engano da América Latina Ele é de 1770 E ele é lindíssimo 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 Eu até vou mostrar Mostrando as fotos pra vocês E esse show ela cantou Elomar E aí não tem nada a ver com outro show Ela cantou Elomar Que é um grande poeta Pra quem não conhece Procurem Porque realmente vale a pena Ela tem um quê de lírico na voz Uma voz meio lírica Eu não sei explicar direito Mas o show também foi lindíssimo Foi emocionante Caminhando eu vou Nesta estrada se enfiar Levanto Meu corpó de saudade e esperanças E a vida juntou Pra mim É onde ela cita Faz também algumas citações de poesias E é muito lindo, gente Foi muito lindo mesmo Eu vou deixar alguns trechinhos aqui Pra vocês verem O teatro realmente é lindíssimo O tempo Vocês vão ver que o tempo Tava uma loucura Tava uma neblina a noite E realmente foi um show muito lindo Eu vou deixar as imagens aqui pra vocês E quando eu tô falando Eu já tô passando imagens Eu espero que todos vocês tenham gostado E volta e meia eu vou mostrar pra vocês Como foi o meu mês Quais são os eventos que eu vou E é isso aí Os perfumes assim Durante a semana eu solto os vídeos de perfumes Então vocês já estão ligados Em quais os perfumes que eu posso usar Nessas ocasiões Ok? Então vocês vão ver tudinho agora E eu já passei algumas imagens aí E agora vocês vão ver outras imagens Ok? Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau Já bate o sino Bate na cara E o som Elebra todos os portais A igreja está chamando Os seus filhos Para rezar Por seu Senhor Para cantar A ressurreição E sai o povo Pelas ruas É cumprir De areia e flor Compe-pare-se Amém rus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto